Comparável a torcida da presente Enquanto você vai vendo agora Aquele que comandará a arbitragem É esse central posicionado Para comandar aquele cerimonial Que você precisa de atenção Esse é o árbitro de vídeo Esses que apareceram na tela Mas completando Nós temos árbitros de outras nacionalidades A pita Filma a substituição Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo A partir de agora para você Público presente na partida de hoje 81.007 espectadores Já botou na frente Entrega mais a frente Mais uma bola longa Obrigado.